Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Gosta de desafio? Assista o resumo até o final. Nos últimos dias surgiram rumores de que o SBT pretende cancelar uma faixa de suas novelas da tarde, atualmente ocupada somente por tramas mexicanas. Ao que tudo indica, os boatos são fortes, e para a tristeza dos fãs, a faixa a ser cancelada é de uma novela inédita, atualmente ocupada por lágrimas de amor. Com o fim do folhetim, ficará apenas três novelas, como era antigamente, duas inéditas e uma reprise. O que a vida me roubou antes programada para substituir o melodrama protagonizado por Victoria Rufo, deve suceder a gata, que também está em reta final. E amanhã é para sempre, prevista para iniciar no dia 13 de fevereiro, pode ser adiada para março e ocupar o lugar de querida inimiga. Os boatos pegaram os fãs de surpresa, que não esperavam uma decisão drástica da emissora, em cancelar uma faixa de novela inédita. Um dos principais fatores, seriam os baixos índices que as novelas vêm sofrendo nos últimos meses. Antes marcando oito a dez pontos, agora chegam a índices de apenas cinco. Os telespectadores também culpam a emissora pelos erros cometidos no segundo semestre, por ter escolhido novelas fracas, segundo eles, e também criar uma quarta faixa de novelas sem a mínima necessidade. O SBT ainda não confirmou os rumores, mas até o fim do mês, uma decisão oficial será anunciada. Vamos aguardar!